Quando você foi embora Agora dói demais no peito Faz rolar meu pranto Vejo o quanto fui culpado Tolo e descuidado Com seu sentimento Enquanto você me amava Eu quase nem ligava Me tranquei por dentro De que vale a liberdade Se a felicidade não está presente Só depois que a gente perde É que a gente aprende É que a gente sente Sem você eu não me encontro Eu entrego os pontos Volta pro meu lado Faço o que preciso for Pra ter você de volta E ser perdoado Tira a solidão de mim Faz meu coração sorrir Não consigo achar saída A vida não tem vida Sem você aqui Tira a solidão de mim Um beijo que passou pra trás Esquece esse orgulho e volta Só eu sei a falta Que você me faz De que vale a liberdade Se a felicidade Não está presente Só depois que a gente perde Só depois que a gente perde É que a gente aprende É que a gente sente Sem você eu não me encontro Eu entrego os pontos Volta pro meu lado Faço o que preciso for Pra ter você de volta E ser perdoado E ser perdoado Esquece esse orgulho e volta Esquece esse orgulho e volta Só eu sei a falta Que você me faz Tira a solidão de mim Faz meu coração sorrir Não consigo achar saída A vida não tem vida Sem você aqui Tira a solidão de mim E deixa o que passou pra trás Esquece esse orgulho e volta E deixa o que passou